Dizembra te contentez Se um amor a vida traz Tanta gente sem nenhum Que é errado querer mais Não consigo ser assim Tanto amor que há para gastar Se o romance acabar Numa próxima estação Eu sei que vou me apaixonar Sei que vou me apaixonar outra vez Outra vez Dizem que se terminou É porque não era amor Não me venham reclamar Que alguém sem pé ficou Não prejudiquei ninguém Na matemática dos caséis Se o romance não valeu No próximo verão Eu sei que vou me apaixonar Sei que vou me apaixonar outra vez Outra vez Vou me apaixonar Vou me apaixonar outra vez Eu sei que vou me apaixonar Vou me apaixonar Outra vez 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 Outra vez